Já estão aqui no mundo, que estão me abraçando forte Me diz mais uma vez que já estão distantes de tudo Deus é nosso próprio Deus Não tenho medo do escuro Mas deixe a subir, acertar agora E o que foi esse corpo de pau que me rodeu? E o que foi prometido? Ninguém prometeu, nem podeu convertido Oh, no, no Oh, no, no Oh, no Oh, no, no Oh, no, no, no Obrigado por assistir.